Olá pessoal, estamos aqui com Juliana Pazio, com Mariana Ferreira, e a gente vai discutir um bocado sobre formação docente. A ideia é permear aí a ideia de formação continuada, as dificuldades, as resistências na formação do aluno, porque quando a gente está falando de ensinar professor, a gente está falando também de ensinar aluno, de pensar no cenário da educação, é muita coisa envolvida, né? Você entrou para ensinar a como ensinar química, foi isso? Foi, é, instrumentação, né? Química para o ensino de ciências, né? O currículo de biologia não tinha química, não tem disciplina de química, né? Então, como o aluno poderia atuar no ensino fundamental, se não tinha na sua grada curricular química? Então, por isso que foi proposta a química para o ensino de ciências e a física para o ensino de ciências, para habilitar o profissional biólogo ao ensino de ciências, conteúdo química e física, né? Então, quando eu entrei na universidade, eu entrei para essa disciplina, né? De formação. E aí, como eu falei anteriormente, foi um grande desafio, porque eu tive que bastante adequar, né? A disciplina a essa tendência. E atualmente, nós estamos, assim, com uma estrutura, né? De formação docente, ao qual o aluno participa, porque eu acredito que, para eu aprender, para eu saber fazer algo, eu posso aprender ou vivenciando, ou estudando, ou nas minhas formações, ou fazendo cursos, né? Então, na disciplina que a gente aplica na universidade, que é a química para o ensino de ciências, nós temos atividades, ao qual eles participam, da metodologia, né? Então, ou seja, faz com que eles percebam, tenham experiência de como ensinar, dentro da tendência de CTSA, dentro de abordagens temáticas, né? O conteúdo de química contextualizado, né? E, além disso, eles propõem atividades, né? Existe um momento de construção junto comigo e existe uma construção entre eles. Então, existe toda uma característica de formação, de preparo para eles, no final, apresentarem a atividade, né? Que eles elaboraram, claro que com a orientação da gente, o professor, embora ele seja, assim, o protagonismo seja do aluno, em muitos pontos, né? Em muitos casos, em muitos momentos, mas o professor está intervindo, está orientando, está direcionando, dentro do objetivo que há dentro da disciplina, né? Então, essa disciplina é uma disciplina de formação docente, né? E, atualmente, como eu tinha falado anteriormente, existe uma discussão para que as outras disciplinas também entrem com essa pegada de formação docente. Ou seja, o conteúdo seja trabalhado, mas também as estratégias de ensino para trabalhar esse conteúdo. Até porque o professor, ele tem que ser ensinado a ser professor. Acho que quando, quem fez universidade, sentiu isso. Quando você entra num curso, que não é um curso de licenciatura, ou você pega professores que não são licenciados, mas são doutores, mestres, existe um truncamento. O professor fica no ensino técnico. Ele vai falar do conteúdo técnico, mas ele não consegue trazer para a realidade, ou para as práticas, e fica um ensino maçante. Eu acredito que o que me fez fugir da química, por exemplo, é que eu conheci a tabela periódica e composição de elétrons, e daí função inorgânica e química. E daí você vai se distanciando, você começa a ter algo que não faz parte da sua realidade, que não faz parte, que você não tem necessidade de aprender, porque você não vai aplicar. E acho que quando o professor, ele é treinado, desde o início, a ensinar como algo que faz parte da vivência dele, que é importante para o aluno a contextualizar a prática, a gente tem professores que sabem estimular o interesse no aluno. É exatamente isso que a gente sente, porque até começar a pagar as instrumentações, a gente se sente totalmente perdido em... Será que eu vou ser professor? Será que eu realmente dou para isso? Porque a gente é cobrado em algumas outras disciplinas para dar... Ah, aplique o conhecimento de anatomia para uma turma de fundamental. Tem alguns professores de anatomia, com anatomia comparada, que fazem isso, que eu já acho legal. O que eles fazem é a gente tentar tornar a linguagem palatável, pegar todo aquele conhecimento astronômico do livro de anatomia e transformar para um pessoal de 14 anos. É um desafio gigante. E é uma coisa que ele cobra aqui, não só de você passar o conhecimento, mas de trazer algo lúdico também. Mas ali é uma coisa de tentativa e erro, a gente faz no escuro. Da intuição. Da intuição. E aí quando a gente paga a instrumentação, que a gente começa a entender como o aprendizado acontece, que estratégias eu posso fazer que funcionam, são efetivas, que a gente vê a gente aplicando e vendo que aquilo realmente é... Nossa, agora eu sei como preparar uma aula assim. Agora eu sei que eu posso tornar esse conhecimento que quando eu aprendi era algo totalmente distante, próximo do meu aluno. E em química a gente vê isso. Tipo, quando a gente começou a ver ligações químicas com diferentes tipos de panela, ou lixo, utilizando lixo para entender propriedades básicas de química, é um fantástico diferente de aprender. Na verdade a gente aprendeu de novo aqueles conhecimentos, porque muitos deles foram perdidos, porque foram aprendidos para passar em uma prova, porque não tinham sentido para a gente na época que a gente aprendeu. Então essas disciplinas de instrumentação, elas são essenciais para você formar um profissional e pensar que vários profissionais passaram pela docência e não saíram nessa base, meu Deus, quanta lacuna existe. Estão aí, estão nas escolas, não é? Lá na Isabel, a gente tem uma professora, Isabel o nome dela, e o tempo inteiro ela está fazendo experiência, o tempo inteiro ela tem um slide, o tempo inteiro ela está mexendo com os alunos, e eu pego uma turma logo depois dela, professora de ciências, e sempre os alunos estão assim, então esse burburinho eu gosto muito, porque se você causa burburinho, se o aluno viu e ele vai fofocar em casa, ele vai falar para alguém, poxa, você permeou, você fez com que esse conhecimento fique além, para além dos muros da escola. Mas isso é um assunto seco, por exemplo, eu estou dando aula na rede pública há oito anos, na rede pública eu tive duas formações, que eu fui atrás, que eu não fui convidado, e que quando eu participei eu senti que eu era um intruso, inclusive, duas, de duas semanas, pô, como é que funciona um negócio desse? Então a gente tem vários professores com uma determinada formação, alguns que estão saindo com um currículo renovado, e tem um currículo renovado, mas os que já estão no mercado de trabalho, eles estão abandonados a se renovar pela própria prática, e isso é bem triste, e acabam não se renovando. E aí toda essa equipe de colegas e de gestores que estão com essa lacuna de novas metodologias e tal, pode se tornar um empecilho para essa galera que está chegando agora, que quer aplicar, e que muitas vezes encontram empecilhos, de, ah, isso aí não dá certo, ah, isso não é aula, e existem muitos fatores que acabam limitando essa aplicação. E é bem interessante isso, porque para realizar essas metodologias inovadoras, eu não posso fazer só. Então o professor tem que realmente ser articulado para arranjar parceiros, assim, a equipe, porque aí ganha força, então você pode fazer a questão tanto da disciplina quanto interdisciplinar. Porque esse burburinho que você fala é legal, mas algumas vezes incomoda. Sim. Muito? Nossa! Porque, tipo, eu estou dando minha aula e tenho minha vaidade, porque o professor é vaidoso, ele faz o melhor, ele pode não saber fazer, mas ele faz o melhor, porque não teve uma formação, mas o que ele faz, ele faz achando que é, quando a gente promove, elabora um planejamento, aquele planejamento é o melhor que a gente pensou. Não, aí é para gerar impacto, e é para falar em bem. E aí, quando surge esse burburinho, e acaba fingindo o que você faz, que não está dentro dessa tendência, você critica. Ah, é porque o professor não está querendo dar aula, né? Ou seja... Quer aparecer. Quer aparecer. Está querendo se destacar, né? Quando, na verdade, esse pensamento de transformação desse conhecimento, que essas tendências, essa metodologia, ela promove, ela não pode ser isolada. Ela tem que ser perpetuada. Claro. Ela tem que ser coletiva. até porque as metodologias ativas, elas têm, sim, intrinsecamente, a necessidade de interdisciplinaridade. Exato. Então, se eu vou discutir, e se eu vou trazer para o contexto, eu nunca estou sozinho, nunca é só a minha disciplina, nunca é só o conteúdo que eu estou dando. Daí, para você conseguir apresentar isso para os alunos, para que essa discussão persista, o professor que vem depois de você, tem que trabalhar. se você dá uma aula em uma hora e meia, uma hora, porque você vai organizar os alunos, fazer com que eles compreendam o fenômeno, você tem ali uma hora, menos de uma hora para fazer todos os eventos daquela aula, você fez o encontro. Agora, se você tem um parceiro que faça com que essa uma hora se torne três horas ou quatro horas, porque ele dá continuidade aos eventos, a partir, obviamente, do jeitinho dele, do background dele, poxa, que você tem uma compreensão, uma participação e uma criação que não é de um evento, mas é de uma construção inteira. Ontem mesmo, no semestre que eu estou, a gente paga biofísica e bioquímica junto, elas são ciclinhas que são feitas, você tem duas aulas de uma e duas aulas de outra. E ontem, a professora falou sobre a questão da regulação das vias metabólicas, do nosso corpo e tal. E biofísica, ele começou puxando isso. Ele estava falando sobre a membrana, a membrana plasmática, a importância das células ter essa divisão, porque você tem compartimentos que possibilitam ter diferentes reações. E eu vi, cara, é uma coisa que está totalmente conectada e, de repente, poderiam estar trabalhando até mais em conjunto, e isso é uma tendência que eu tenho a vestir na graduação, que ainda é pontual, mas de disciplinas que estão trabalhando em conjunto, se mais passados ter vestimentação e química para ensino de ciências. E, realmente, a interdisciplinaridade, ela enriquece o aprendizado, ela enriquece, ela faz com que uma coisa pontual possa ser maior. e, quando você não tem uma equipe que está em consonância, isso é difícil. É, mas vamos lá. Eu me formei em licenciatura e eu tive acesso a esse novo currículo, que traz diferentes disciplinas, que traz as instrumentações. Hoje, o aluno que está na federal, ele pode, além dos estágios, participar da residência pedagógica, do PIBID. Mas, e quando ele vai para o mercado de trabalho? Porque é uma questão, poxa, eu quis, quando eu fiz na minha formação, eu quis experimentar todas as possibilidades. Então, eu dei aula no infantil, dei aula no médio, dei aula em escola bilíngua, em curso de inglês, em cursinho. É, no início, eu tinha um plano maravilhoso de ficar rico sendo professor de cursinho. E, daí, foi para a escola pública e gostei muito mais de poder fazer com que cada aula seja diferente mesmo. Mas, é, o campo hoje, quem entra na sala de aula, você que está vendo lá, o aluno em formação, o professor em formação, qual é, o que ele espera do mercado de trabalho, para onde é que ele vai ir? Porque, porque é muita coisa, né, assim, a gente tem um momento. Exatamente, muita coisa em que aspecto? Você está querendo falar? Então, pô, ele está ali, está se formando e ele está cheio de pressões, que foi o que a gente escreveu. E agora ele chega e ele vê que ele tem um mundo de possibilidades, de metodologias, e etc. O que que ele espera entregar para o mercado de trabalho? E o que que você percebe que esses alunos estão sendo requisitados no mercado de trabalho? Quando a gente trabalha nas disciplinas, a gente trabalha muito essa questão, né, da importância dessa formação para a transformação do ensino do nosso estado, do ensino básico, né, e a gente percebe que alguns alunos resistem a aplicar essas metodologias e alguns já entram com grande desenvolvimento, né, assim, de incorporar o mesmo a essa prática docente. E quando eles chegam na escola, a gente já tem relatos dos egressos que eles estão realmente aplicando essas metodologias, né, então você vê uma transformação, ou seja, aquela formação não ficou na universidade, ela foi, ela está ocorrendo nas escolas, seja a nível estadual, particular, privado, né, no caso, escolas privadas, embora o público ele tenha maior liberdade dependendo da escola, né, então a gente ainda percebe que existem escolas que limitam um pouco a prática do docente, assim, em termos de organização de logística e outros não, mas eu acredito que o que é formado na universidade eles estão levando para as escolas públicas, as escolas do ensino básico ou para onde for, né, até porque tu não tem só as escolas públicas, né, a gente, a gente... Institutos, né, tem os EFs, nas escolas privadas mesmo também, que tem mudado. As escolas particulares, elas já têm uma pegada, uma mudança de ensino, né, você já vê, nós temos o... a especialização, né, o mestrado, o ensino de ciências e matemática, né, que alunos que fizeram essa formação, né, essa pós-graduação, elas vão com maior ainda, né, desenvolvimento e estão aí dando show nas escolas, em todos os níveis, né, e aplicando as metodologias. Maneiro. Se você pudesse escrever as habilidades que são necessárias para eles serem aceitos nesse mercado de trabalho, professor de ciências, mas não só professor de ciências, porque eu tenho uma perspectiva diferente, assim, eu vejo que determinadas escolas hoje estão extremamente exigentes em trazer. E acredito, sim, que a tecnologia educacional acontece no meio público, no ensino público, porque é onde você tem mais liberdade para inovar. Mas as escolas particulares hoje exigem um professor que é diferente do que exigia dez anos atrás. Exigem. Sabe? Então, eu preciso de um professor que faça a dinâmica, eu preciso de um professor que coloque o meu aluno para pesquisar, eu preciso de um professor que faça com que esse aluno continue trabalhando, eu preciso de um professor que saiba se comunicar com os pais, porque isso mudou. Então, antes eu tinha a agenda e era a comunicação que eu estava trabalhando ali quando eu estava na educação infantil. ou depois eu tinha a coordenadora que fazia a frente. Hoje o pai entra no teu Facebook e fala contigo às onze da noite no domingo. E é diferente, né? É bem diferente. São outras aquisições e é legal que a gente vê que a universidade está acompanhando essas mudanças, está se esforçando para dar uma formação diferenciada. agora realmente casar o que a gente vê na universidade com a prática é algo que realmente ainda você vai precisar de um tempo de experiência para amadurecer, né? Para encontrar o que é ideal dentro do seu contexto escolar, o que é ideal com você, né? Porque eu acho que vai ter profissionais que vão estar, vão se dar melhor com uma metodologia do que com outra dentro da variabilidade das metodologias ativas, por exemplo, né? Então, você tem acesso à informação, você tem o que é cobrado na escola e você vai montar o seu case à medida que você vai ter a experiência. É, uma coisa é certa, né? O mercado de trabalho não quer mais profissional que só tem conceito. Sim. Conteúdo pelo conteúdo o mercado de trabalho não quer. Conteúdo pelo conteúdo tem a Wikipedia, né? Hoje em dia... É, exatamente. Ou seja, a informação já está disponível. Então, o professor que só tem uma informação ele vai ser ultrapassado. ele vai ser colocado de lado. Então, existe até uma reportagem que saiu que os professores vão ser substituídos por robô. É, né? A gente tem. Ou seja, vamos ser substituídos. Esse professor que só passa os conceitos não vai ser, porque já está aí disponível. Se eu quero assistir uma aula narrável tem que lá cursos com professores. Qualquer curso, conhecimento que você quer. E a língua não é mais fronteira, barreira. Porque lá traduz japonês, chinês, tudo inglês. Traduz tudo. A gente tem tido uma facilidade de acesso a informação que são reais. De acesso a informação. Exatamente. A questão é que informação você está absorvendo. Os professores em formação, como é que você vê, como é que eles percebem esse mercado? Quais são os interesses deles, as expectativas deles para esse mercado? Você chega a observar isso? É, eu observo. eles ainda são um pouco desestimulados com a questão do mercado de trabalho. Eles sempre dizem não, porque o professor quando eu falo olha, professor se dedique que vocês vão ter sucesso, que vocês vão atuar e vão realmente dar certo. Aí eles dizem ah, professor, mas falar em dinheiro o professor não ganha. Mas aí eu digo que existem professores que ganham muito dinheiro. É muito dinheiro. Mas por quê? Porque inovaram. que saíram do século passado e entraram nas tecnologias, entraram nessas tendências, ou seja, a gente tem uma visão de mercado e a necessidade do professor ser empreendedor, do professor conseguir fazer a diferença. Agora, essa visão maldita e que tem sido reforçada nos últimos tempos pelos próprios gestores. Se a gente for raciocinar, eu participei do Conselho do Fundeb e no Conselho do Fundeb você tem as formações e as reuniões por região com diferentes secretários de educação. A figura do professor nos últimos tempos ela foi detonada com tanto afim, com tanta vontade que não é só a criatura que recebe mal, mas tem intencionalmente a noção de colocar o professor como incompetente, o professor como vagabundo, o professor como... Então, é para um aluno que está entrando na área num país que se precisa de professor, porque o Brasil está com escassez de professor química, por exemplo, a cada cinco escolas uma está sem professor no estado de química, é um negócio gravíssimo, mas quando você vai numa reunião de secretários de educação, eles reforçam. Então, ah, os professores só querem salário, porque salário, e pá! Os professores sabem o que é. Na verdade, queremos a valorização do profissional, não é? Porque nós, professores, temos muito de altruísmo. Sim, claro. Temos, porque, tipo, é o que eu digo muito, eu digo, se eu, se o meu aluno entrar na universidade e sair da mesma forma que entrou, eu não cumpri o meu papel como docente. Excelente. Está entendendo? Então, existe muito isso dos professores. Agora, existem professores ainda com baixa formação. E uma coisa que acontece muito é eu fechar a carga horária com outras disciplinas. Aí, acaba que atrapalha o processo. Infelizmente, acontece pela falta de professor, pela falta, infelizmente. É, porque o professor que está em capital é diferente. A gente tem bastante professor porque está no centro urbano, porque ele está perto de casa. Agora, quando você vai para os interiores, para as periferias que os professores não querem ir, falta. Eu trabalhei numa escola que os professores iam lá, pegavam o documento, levavam embora de volta e diziam que não iam ficar, preferiam ficar sem receber do que trabalhar. E daí, os outros professores, a professora de matemática da aula de física, por exemplo, porque ela vai, você vai, ou aquela comunidade inteira vai ficar sem professor. É errado e é errado também. Não tem para onde ir para um certo. Em compensação, os professores são os pilares dessas formas. Sabe? A gente tem uma equipe hoje e a visão dos documentos atuais é que todo mundo é docente. Então, a merendeira é docente, o porteiro é docente, eles todos ali estão para ajudar e contribuir. Agora, o professor e ao professor ainda recaem muito do peso. Então, é muito comum o professor tirar do bolso para manter um material, para pagar uma estrutura escolar, para ajudar numa reforma, para comprar um kit escola. Dia das mães nas escolas é o retrato perfeito disso. Vai ter festa de dia das mães. Ei, vamos fazer uma cotinha para o dia das mães? Vamos fazer uma cotinha para o dia das mães. E olhe, quanto mais para o interior, maior é a cotinha. Então, aqui na capital, eu fiz cotinha para o dia das mães. A cotinha era 12 reais. No interior, a cotinha chegou a ser 50. Então, são exemplos, claro que até esdrúxulos, mas, de como esse professor é o pilar em tudo, nos aspectos. E, infelizmente, apesar de ter todo, de segurar tanto a barra da escola, de se doar tanto para a profissão, ele não é valorizado. E isso, não só no ensino básico como no ensino superior, já ouvi a pessoa dizendo que professor de universidade é oba-oba. E eu falei, sério? Tem um vídeo do fato de ser sensacional. se você acompanhar um dia de um professor de universidade com extensão, com pesquisa, com graduação, corrigindo a dissertação, você vai ver que a carga horária dele é muito além do que ele está na universidade. Ele tem que viajar, ele tem que mostrar o trabalho dele. Para ele ser reconhecido, tem que estar publicando artigo, publicando artigo, quer dizer, tem que estar fazendo pesquisa, tem que estar coletando, tem que estar direcionando alunos. É uma rede ramificada muito grande e as pessoas não têm noção lá fora. E aí, no ensino básico, tem essa carga gigante que ele leva. Porque o professor, muitas vezes, ele não é professor, ele é educador. Então, ele acaba travassando a barreira de passar o conhecimento. Ele acaba tendo que dar um conselho para um homem que está passando por uma dificuldade. Ele acaba tendo que lançar a mão em muitas outras áreas além do ensino. E a gente precisa que esses profissionais sejam valorizados. Com certeza. E no caso do professor de ciências, além dele ser o professor, ele é médico, ele é psicólogo. Sim. Com certeza. Ou seja, acaba que os alunos trazem uma demanda porque envolve a biologia, então aspectos e eles trazem e o professor acaba orientando, acaba dando direcionamento. Até porque ele talvez seja o contato mais próximo e mais simples, menos cheio de filtros para você poder falar sobre a sua sexualidade, para você poder falar sobre as mudanças corporais que você está tendo. A gente cansou de ver alunos com sintomas explícitos de diabetes e mandar aluno para ver isso. Alunos com transtornos mentais que precisavam de atendimento e conseguir, sabe, e trabalhar isso. Porque faz parte dessa vivência. quando você está dando aula, principalmente trabalhando metodologias ativas e você entra em uma disciplina de instrumentação, quais são hoje os maiores estranhamentos desses alunos? Porque existem, né? Existem. Da mesma forma que quando eu chego para um grupo de professores numa escola e tento trazer uma metodologia nova, uma aplicação, que eles rejeitam, o aluno novo que está chegando cheio de auspícios, cheio de vontades, mas também cheio de preconceitos, ele tem isso. É. É o que a gente tem de experiência, né, nesses anos, é que realmente o aluno sofre um baque. Porque é isso. Porque toda vez que a gente vai começar a implantar a metodologia, a gente faz uma conversa, uma sensibilização. Como vai ser, está todo o norte de como vai ser desenvolvida a atividade. É tudo orientado, né? E aí os alunos, eu percebo que os alunos ficam assim, né? Retrair, como se fosse assim um choque de o que é isso? Como vai ser? Será que eu vou conseguir? Né? Então, ou seja, acho que Mariana passou, no primeiro dia de aula eu faço como vai ser a disciplina, o que é que eu vou exigir, qual o comportamento deles, o que eles vão proporcionar, assim, promover, construir. Então, realmente, quando eu passo o que eles vão fazer, né? Ou seja, que não é só assistir aula, eles realmente ficam, eu percebo os olhinhos deles, assim, tipo, eles assim, meu Deus, a carinha, sabe? Meu Deus, o que é isso? Né? Então, ou seja, toda vez que a gente faz com que o aluno participe, eles, tipo, param um pouquinho estranho, realmente, porque eles não são acostumados. você sente uma melhora nisso com a passagem dos anos, assim, quando você começou a dar disciplina, a resistência era maior, quando você começou a aplicar as metodologias ativas, a resistência era maior, ou continua mesmo o grau de resistência? Não, ela tem se mantido a resistência. Ah, mesmo? É, tem se mantido, assim, tem se mantido, existem o que? Existe um grupo, né, assim, tipo, 70% da turma que é bacana, mas existe esses 30% que, tipo, fica naquela... E essa resistência, ela é mais oriunda do fazer, ou de estranhamentos, ou de não acesso a tecnologias que eles vão ter só ali na universidade? Não, eu não acredito que seja acesso a tecnologia, acho que acesso a tecnologia eles têm, porque você pode acessar pelo celular, né, então, ou seja, a gente trabalha muito videoaulas, então, nós temos, a nossa metodologia envolve videoaulas e o momento presencial, né, o online é a sala de aula invertida, que a gente, inclusive, aplica na disciplina de bioquímica, né, que existe uma grande história dessa, porque a gente aplica essa disciplina, essa metodologia, né, eu era professora, eu sou professora de química, tem um, eu digo assim, você tem que fazer assim, e aí quando eu ia para a bioquímica, fazia diferente, então, tipo assim, o aluno chegava, dizia, professora, como é que eu vou fazer? você disse para eu fazer isso, e quando você vai fazer na disciplina de bioquímica, você faz diferente, aí foi um grande choque, né, tipo assim, como, né, eu digo uma coisa e faço outra, né, que, é, essa questão, então, foi a partir disso que eu comecei, né, a tentar, né, e eu tive, assim, um grande convite, né, que é o meu esposo, Ayrton, que, é, começou a pensar, que também vivenciou lá no IEF, era professor do IFRN Parnamirim, e ele, era professor de, é, do cursinho, e todo mundo queria assistir aula de biologia, né, para o aluno, é bem, quando ele chegou lá numa disciplina de mecatrônica, quem queria assistir biologia? Ninguém. Ninguém. Então, o que aconteceu? Eu disse, não, vou ter que mudar, para eu, fazer com que esse aluno se interesse pelo que eu estou passando, e aí foi quando ele começou a pesquisar, estudar, aí começou a implantar no IFRN, e aí começou, como a bioquímica é a disciplina, né, da grade, temida, né, tipo, o pessoal, o pessoal sente frio na barriga, sente frio na barriga, exatamente, né, a gente sentiu frio na barriga, você está sentindo? Existe, existe uma, também, um, perpetuar, né, os alunos, é, a disciplina tal, então, e é muito denso o conteúdo, e muito complexo, então, a gente acabou que, é, foi, assim, um indicativo que a gente poderia tentar mudar também essa disciplina, e a gente, é, vem trabalhando, vem mudando, não é, ano a ano, né, a estratégia, existe um modelo, né, que inclusive é parte do doutorado dele, que ele, é, do estudo dele, inclusive, e, e aí a gente vai adequando, adaptando, aí temos a avaliação, né, do aluno, final do semestre, nós fazemos a avaliação, o feedback, para tentar ver, realmente. A sala de aula invertida, já existe há um tempo, mas ela se popularizou aí, nos últimos seis anos, gigantemente, e eu tenho a impressão, que quando se discute, sala de aula invertida, as pessoas têm, um, uma dificuldade, de pegar o que é, sala de aula invertida, que parece que é, mandar o aluno fazer, o trabalho a pensar, é, e não é, né, tem tanta coisa ali, intercalada, que, inclusive, o Ayrton pode vir aqui também, para falar bastante. Eu acho que seria bem interessante, porque ele realmente, é, inclusive, dá cursos, né, dá treinamentos, inclusive, deu até na, na base aérea, eles implantaram, uma base aérea, a partir do treinamento de Ayrton, e foi assim, o resultado é surpreendente. Na base aérea, então, seria o uso da, da metodologia, para ensino laboral? É, exatamente, porque eles têm um curso de formação, de pilotos, na base aérea, aqui em Natal. Então, é nesse curso. Que legal. Que legal. É, eu, como estante do curso, é, posso dizer que, para mim, foi muito legal. Eu sei que tem muita gente que tem resistência, que não gosta de ficar assistindo os vídeos, acha os vídeos cansativos, mas você chegar na aula, já com um conteúdo, é muito diferente. Você chegar na aula, já para aplicar aquele conteúdo, para se testar, porque, assim, a gente recebe o conteúdo, numa aula tradicional, vamos dizer, e aí, a gente não sabe, é, realmente, quais são as nossas dúvidas, sobre esse conteúdo, até a gente estudar. E muitas vezes, a pessoa não sabe estudar. Não vai estudar antes, deixa para estudar de cima da hora. E com essa metodologia, você obriga o aluno, a estar sempre retomando, palativamente, o conteúdo. Então, para mim, foi a minha melhor unidade, na disciplina. Porque eu conseguia, aplicar o conteúdo, eu conseguia reforçar o conteúdo, eu conseguia tirar minhas dúvidas. Então, assim, eu acho muito legal isso, porque é uma forma de você fazer o aluno, é, estar mais ativo na disciplina. E é uma disciplina que dá medo, no Química para Instrumentação, no Química para Ensino de Ciência, eu acho que um dos grandes medos dos alunos é, gente, eu vou dar aula de Química para Ensino Fundamental, Química que eu nunca aprendi, muitos dos conteúdos que a gente está ali, ele está reaprendendo, porque a gente nunca aprendeu de verdade. E a gente se colocar na situação nossa, eu lembro que teve um amigo da gente, um amigo meu, que foi dar aula de eletricidade, ele disse, gente, eu vou dar aula de eletricidade, como assim? E ele deu uma aula maravilhosa, com o Juliano ajudando, lógico. e você explicar o que é eletricidade para o aluno, uma coisa tão abstrata. Então, assim, esse tipo de disciplina, que é pesada, que é abstrata, requer um ensino diferenciado, requer uma coisa para quebrantar esse bloqueio dos alunos. E você falou uma coisa bem interessante, que é um dos relatos dos alunos, é dizer que eu nunca estudei tanto. Ou seja, o aluno, ele está conectado full time, o dia todo, mas na hora que você coloca um conteúdo, você não tem o mesmo acesso que eles têm às redes sociais. Até porque não é algo naturalizado, assim, tipo, quando eu entro na minha rede social, eu não tenho a noção de que eu estou investindo tempo, eu estou gastando, é algo de passagem. Exato. E quando eu tenho que usar para mim, eu acho que isso tem muito a ver com a procrastinação. Eu acho que esses alunos vão ser bem menos procrastinadores do que nós somos. Exato. Porque eles aprenderam a fazer o ato de estudar, o hábito de estudar, através dessas metodologias, principalmente sala de aula invertida mesmo. A gente tem a prática, o protagonismo de ir fazer a diferença. E outro, entender que estudar, ou ir atrás de algo, não é só o que você quer. Você tem que ir atrás do que você precisa também, você sabe? fazer com que seja sistêmico. Então, a gente precisa desse profissional inovador, esse profissional que esteja disposto a aprender, e a gente precisa conseguir passar essas barreiras. Seria isso, então? É, começa com a gente, né? Começa com o professor, e temos também a infraestrutura, e também o aluno. Sim, claro. É o aluno e a família. E a família também. Porque se a gente não conseguir trazer eles, a gente vai continuar nesse circuito quebrado. É, exatamente. É isso. Obrigada, gente, por terem acompanhado até aqui. Coloquem aí as sugestões de vocês sobre formação docente, sobre a realidade do professor, sobre o professor de ciências. Tchau, tchau. 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 Tchau.